O que vai falar sou eu Se não quiser me ouvir, está dispensado Dia de ontem, dia do Exército Brasileiro O povo nas ruas, em grande parte, pedindo a volta ao trabalho Desde quando começou esse problema, mais de um mês Tenho falando que devíamos tratar esses dois problemas simultaneamente O vírus e o desemprego A situação econômica do Brasil está se agravando Cada ponto percentual de decrescimento no Brasil Ou cada ponto percentual de mais desemprego As consequências é a violência, o caos São mortes, é fome, é desgraça, é tudo que está aí Então tudo que é feito com excesso acaba tendo problemas Essas medidas restritivas são, em alguns estados Vocês vão falar que estou criticando todos os governadores Pode continuar falando e mentindo à vontade Em alguns estados foram excessivas Não atingiram o seu objetivo Aproximadamente 70% da população vai ser infectada Não adianta querer correr disso, é uma verdade Estão com medo da verdade Dia de ontem também Está São Paulo, depois de São Paulo A mesma manchete, combinados Não queremos negociar Vírgula, e depois não fala nada que eu falei Tentando levar a opinião pública para um lado que eu quero retrocesso O pessoal geralmente conspira para chegar ao poder Eu já estou no poder Eu já sou o presidente da república Um apoio do povo Um apoio do povo, presidente Conta com o senhor Então, eu estou conspirando contra quem, meu Deus do céu? Falta um pouco de inteligência Para aqueles que me acusam de ser ditatorial O que eu tomei de providência contra a imprensa? Contra a liberdade de expressão? Eu, inclusive, sou contra as prisões administrativas que estão correndo pelo Brasil Prendendo mulher de biquíni na praia, no recreio Prendendo a aeronáutica, na mulher de praça pública sozinha Prendendo lá na praia de Boa Viagem Um aposentado da aeronáutica Eu sou realmente a Constituição Isso Isso aí, presidente Senhor estadista E mais, pô Eu tenho conduzido o Brasil Orientado e fiel Aos interesses do povo brasileiro Isso mesmo Nada eu faço que não esteja de acordo com eles É isso que acontece comigo Onde é que eu estou errando? Não canto nenhum, presidente O senhor é estadista O meu time não trabalha de madrugada O meu time trabalha à luz do dia Todas as pessoas escolhidas com critérios Alguns que, porventura, desviam dos critérios A caneta vai funcionar E a bank mesmo A caneta vai funcionar Para isso que eu sou presidente Para decidir Você tem que demitir qualquer ministro Não tem mito Não estou ameaçando Longe de ameaça Não tem ameaça Na minha parte Agora se a gente desviar-se Daquilo que eu prometi Durante a pré-campanha E a campanha Lamentavelmente Está no governo errado Vá para outro barco Vá tentar em 22 Supremo aberto Transparente Nós, o povo, estamos no governo Não vamos aceitar provocações baixas Provocações rasteiras Por parte da imprensa que está aqui Me ouvindo aqui agora Com as exceções Vamos transmitir a verdade Olha a capa da Folha em São Paulo Não queremos negociar Diz Bolsonaro em ato pró Em ato contra a democracia Você está com a cabeça onde? Está o vídeo meu Eu subi no carro ontem lá e falei Está o vídeo lá Então esse é o meu papel É preservar a liberdade do povo brasileiro Que se nós tivermos um quadro de caos Pô, a gente não sabe o que vai acontecer O povo com fome Com dificuldade Com um filho doente em casa A gente não sabe o que vai acontecer Ou melhor, até sabe, né? Mas não quero levar Um clima de incerteza Dá para recuperar o Brasil ainda Eu espero que essa seja a última semana Dessa 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 quarentena Dessa maneira de combater o vírus Todo mundo em casa A massa Não tem como ficar em casa Porque a geladeira está vazia Isso